Olha o que está acontecendo em Minas, mais de 102 mil servidores públicos estão sendo investigados por acúmulo ilegal de cargos. Um levantamento inédito do Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades em várias prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos ver na reportagem do Magno Dantas e do Fernando Zuba. Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Nosso produtor procura pela médica Lúcia Maria Alves da Rocha Coelho. Ela não está no trabalho. Seguimos para Vespasiano, onde, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a doutora Maria Lúcia também trabalha na Secretaria de Saúde. Ela veio e já foi embora? Ela veio, assinou e foi embora? Não entendi. Ela vem, assina e vai embora? A médica também é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves e também não foi encontrada lá. Segunda ou quinta. Ou quinta. Mas vem rápido? É, porque aqui em poucos minutos vai embora. Poucos minutos e vai embora? Tem que demorar esse testículo. Maria Lúcia Alves é médica concursada da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ao todo, a médica que é aposentada ganha cerca de 50 mil reais por mês e acumula seis cargos públicos. A carga horária que ela deveria cumprir, 108 horas semanais. Se ela trabalhasse de segunda a sexta, daria 21 horas e seis minutos de trabalho por dia. Assim como ela, o urologista Arley Valle Soares também possui vários empregos. São cinco vínculos empregatícios com órgãos públicos, que somam 96 horas semanais. Nosso produtor tentou encontrá-lo no Centro Especializado de Consultas Iria Diniz, em contagem. A médica Lúcia Maria Alves da Rocha não foi localizada. Por telefone, Arley Valle Soares negou que tem acúmulo irregular de cargos. Não tenho cinco ricos trabalhistas, eu tenho um concurso público. O senhor tem um concurso público só que seria na Prefeitura de Contagem e as outras quatro, pelo que eu entendi, seriam serviços temporários. Não, não tenho outras quatro. O trabalho quatro que eu tenho é um particular e parece-me sabará serviço de exame médico. O contratado vai dar exame médico diante de uma seleção pública. Pela Constituição Federal, só professores e profissionais de saúde podem ter dois cargos públicos remunerados, desde que haja compatibilidade de horários. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas fez um levantamento sobre o acúmulo irregular de cargos. O estudo, obtido com exclusividade pela TV Globo, mostra que de um total de 1.170.000 servidores mineiros, quase 103.000 acumulam cargos com indícios de ilegalidade. O próprio controlador interno, o próprio município, por exemplo, instaurará um procedimento administrativo para ver, por exemplo, se ele conseguiu, no acúmulo dos três cargos, prestar o serviço de médico nesses três municípios. Porque se ele não conseguiu, além dele ter que ser desligado de um desses, ele vai ter que ressarcir o erário aquilo que ele recebeu indevidamente. O desperdício de dinheiro com esses funcionários pode ter dado um prejuízo mensal superior a R$ 480 milhões aos cofres públicos. Com cruzamento de dados do Cadastro do Funcionalismo, que inclui prefeituras e todos os órgãos do Estado, o Tribunal pretende caçar quem recebe acima do teto constitucional e os servidores fantasmas, que só aparecem para receber, mas não trabalham. É fraude, desperdício de dinheiro e, ainda por cima, prejuízo para quem precisa do atendimento, para quem está na outra ponta. Vamos lá as respostas. A Secretaria Municipal de Saúde de Sabará informou que Arleia Soares é responsável pelo programa de saúde do homem no município e que Lúcia Maria tinha dois cargos como médica e que foi exonerada de um deles. A Prefeitura de Contagem reconheceu que Arleia Soares cumpre jornadas de trabalho de 20 horas semanais no município. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que vai apurar o caso da médica Lúcia Maria. Já a Prefeitura de Vespasiano disse que Lúcia Maria pediu exoneração no último dia 20. A Prefeitura de Ribeirão das Neves disse que vai investigar a situação e que, se houver irregularidades, os servidores vão ter prazo de 10 dias para se defender.